Resultado que aliás é muito importante para o São Paulo, porque o time já começa a ficar ameaçado de não se classificar para a próxima fase do campeonato. É um jogo portanto decisivo, nessas rodadas finais da primeira fase do campeonato paulista e o time do Morumbi vem aqui para tentar contra o União Marmarense, que ocupa a penúltima posição no campeonato e está ameaçado pelo relacionamento, o São Paulo vem tentar a sua recuperação. Então, um fator a mais para complicar a vida do São Paulo, enfrentar um adversário que não faz uma boa campanha, mas procura desesperadamente escapar do rebaixamento. Os dois times já estão em campo, o São Paulo tem alguns desfalques, o São Paulo tem hoje um estímulo extra, se assim a gente pode considerar, que é a presença do técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, aqui no estádio em Santa Bárbara. O Leão foi assistir o treino do São Paulo ontem e hoje vem ver o time em campo contra o União Barbarense. Vamos para as escalações, está aí o Emerson Leão, já devidamente instalado para assistir o jogo, ele que sexta-feira convoca a seleção brasileira que joga contra o Peru pelas eliminatórias. Vamos começar com a equipe do União Barbarense, o time que tem duas vitórias, quatro empates, seis derrotas no campeonato, começa jogando com o Marcos no gol número 12, a defesa tem três zagueiros, cinco Ronaldo Alves, 27 Leandro, quatro Emerson. No meio do campo, a linha com o número 2, o Ala Marquinhos, número 7 Henrique, número 26 Claudinho Bauru, número 29 Alberto, são os meias do time, e na ala esquerda com a número 28, o Adriano Ramos. Na frente, Mauro número 25, Luiz Gustavo número 32, esse o time dirigido pelo técnico Robert Valda Vino, que ainda não ganhou jogando aqui em Santa Bárbara do Oeste. Do outro lado, o São Paulo, o time do São Paulo ocupa a posição no campeonato paulista de número 3, é o terceiro colocado, está escalado, o jogo está para começar aqui em Santa Bárbara, o São Paulo começa o jogo com Rogério Ceni, um, 22 Reginaldo Araújo, 23 Gian, 4 Rogério Pinheiro, e número 16 Alemão. No meio do campo, 8 Fabio Simplicio, 15 Maldonado, 18 Julio Batista, 10 Carlos Miguel, na frente, 34 Fabiano Souza, 9 França, e a bola está em jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Começa para você ligado na Globo, São Paulo e União Barbaresse. União trabalhando no campo de defesa, o São Paulo adianta a sua marcação, vai impressionar a saída de bola. Na Copa do Brasil, o São Paulo muito bem, conseguiu nesse meio de semana, venceu o Ceará lá em Fortaleza por 4 a 2, eliminou o jogo de volta, se classificou para a terceira fase. No campeonato paulista, começa a ficar numa situação mais complicada. E vem chegando ao ataque com o Fabiano Souza, o que vai ter o primeiro! E vem chegando com o Carlos Miguel do São Paulo! O passe do Fabio Simplicio tentou e não conseguiu o desvio, definitivamente o jogador é Ederson. O cruzamento do Fabiano Souza na cabeça do Carlos Miguel, veja como ele entra sozinho no meio da zaga, dentro da pequena área. Pesta para o fundo do gol de Marcos, menos de um minuto, eram 45 segundos de jogo e o São Paulo abre o placar em Santa Bárbara do Oeste. Carlos Miguel, camisa 10, São Paulo 1, União Barbaresse 0. São Paulo, lá em Araras, também começou arrasador. Foi para cima, marcou pesado e fez o gol. Barbaresse tenta dar o troco e Rogério defende. Olha o rebote, ainda tem a chance do empate, aparece bem. Fabio Simplicio impedindo o segundo chute. Começa a mil por hora, começa quente o jogo em Santa Bárbara do Oeste. Ótima atração para você que está acompanhando o futebol na Globo. Vem de novo o União, que é o gol de empate, mais uma pontada. Bola para fora. Que começo de jogo é esse, Walter Casagrande Jr.? É, o começo é muito bom. E o último jogo que nós fizemos, né, aqui de Santa Bárbara, foi o Corinthians, começou da mesma forma. Eu acho que essa defesa em três zagueiros do União Agrícola não funciona legal. Porque esse lançamento do Fabiano Souza, que ele cruzou para o Carlos Miguel, o Libro está tendo condição no meio da área. O Carlos Miguel chega de trás e ninguém acompanha. Quando se faz três zagueiros, tem que acompanhar. Cada um marca o seu. E o Libro tem que fazer aquela cobertura que o Fabiano Souza pegou e fez o cruzamento. Então não funciona muito bem. Já não funciona contra o Corinthians. E no início, início do jogo, não funciona legal também. E a presença do Leão, técnico da Seleção Brasileira, assistindo o jogo, hein, Casagrande? É sempre um estímulo a mais para o jogador. Por mais que os profissionais devam jogar bem, trabalhar bem toda vez. Vamos ver o Júlio Batista. Olha a dividida, a bola sobrou para o França, pode pintar mais um! É o França do São Paulo! São três minutos de jogo e o São Paulo começa arrasador em Santa Bárbara. Contando com uma certa liberdade para trabalhar. Mais uma vez, o passe. O Júlio Batista dividiu, a bola espirrou, sobrou para o França sozinho. Quando chegou para tentar a marcação o Claudinho Bauru, o França, veja aí, já estava na cara. Ela passou pelo Ronaldo, na cara do goleiro. O França ainda bateu, a bola saiu espirrada. Vai para o fundo do gol do União Barbarense. França, camisa 9. São Paulo, 2 a 0. São três minutos e 40 agora. Olha o União, vai diminuir. Voltou a bola, fura espetacularmente dentro da área. Uma furada do Luiz Gustavo, perde o gol, o União. O gol do França foi o décimo dele no Campeonato Paulista. Ele já está entre os artilheiros do Campeonato, empatado com o Washington da Ponte Preta e Andrei do União São João. Décimo gol do França. Ele que hoje trava uma batalha aqui com o Mauro do União Barbarense. O Mauro tem nove gols agora. O França já ultrapassou o Mauro, está entre os artilheiros. A informação do Mauro está em a ferro, portanto, França se iguala ao Washington da Ponte Andrei do União São João. São três. Os artilheiros do Paulo estão em 2001, os três com dez gols. Bola dominada aqui na esquerda pelo Adriano Ramos. Quatro minutos e meio, União Barbarense. Tomou uma tijolada na cabeça. Está 2 a 0. Fica completamente grogue o time da casa. Dois ataques do São Paulo e dois gols. Kleber foi uma martelada. Antes do início do jogo, o técnico Oswaldo Alvarez contava uma história para os jogadores do São Paulo. Era a história de um mecânico que foi considerado o melhor do mundo por consertar um navio com uma martelada. O segredo é que ele deu a martelada no lugar certo. Era isso que o Vadão queria que os jogadores fizessem hoje. O mecânico era bom mesmo. Ele consertou um navio com uma martelada. Não sei se é história verídica, ela não deve ser. Mas a fábula acordou o São Paulo. Despertou a criatividade em São Paulina. Dois ataques, momentos de pressão e dois gols. Essas historinhas funcionam para o jogador de futebol, cara? Não, funciona. Dá uma motivação, é uma história que o jogador coloca na cabeça aquilo que o treinador está querendo dizer que eles não estão conseguindo. Quando o treinador conta história, é que eles não estão conseguindo fazer aquilo que o treinador quer. Então vem essa historinha para o cara se trocar realmente o que o treinador está querendo. E o São Paulo foi lá, já deu duas marteladas e arrumou o navio. Não pode agora deixar o navio sair por aí à deriva. Porque o São Paulo contra a União de Araras, é sempre bom lembrar, fez 3 a 0. Estava jogando bem. Perdeu dois jogadores de maneira infantil. Dois jogadores que foram expulsos, né? Luiz Fabiano e o Alexandre. Acabou levando pressão e perdendo o jogo no finalzinho para a União de Araras. Começa de falta do Fábio Simplício. Jogou direto em cima do goleiro Márcio, da equipe da Barbarense. Márcio que já passou também pelo São Paulo. Começou a carreira no São Paulo. Olha aí o Luiz Gustavo dominando a bola pelo time de Santa Bárbara. Boa bola lá na esquerda. Mauro bateu! Bateu para fora, perde uma chance. Clara de gol, o atacante Mauro. Veja como ele recebe. É um passe bonito do Luiz Gustavo. Ele chegou com condição de bater para o gol. Tocou no canto esquerdo do Rogério Ceni. A bola foi para fora. Há mais de um ano, a União Barbarense não vence jogando em casa. A informação do Paulo Gonçalves acompanhando as notícias do União Barbarense. É curioso, né? Um campeonato em que as equipes do interior estão jogando mais em casa do que fora. Principalmente contra os times grandes. O União Barbarense já jogou sete vezes aqui em Santa Bárbara. Empatou três. Perdeu quatro. Não ganhou nenhuma. E isso até pode explicar essa posição ruim no campeonato. A penúltima posição na tabela de classificação com 12 pontos. Um à frente da Matonense e dois atrás do Guarani e da Inter de Limeira. Enquanto os grandes quase sempre com muitos gols, né? Perdeu de cinco, acho que, do Palmeiras. Também de quatro, de cinco, do Santos. Tomou quatro do Corinthians. Já está dois a zero em menos de dez minutos. Quer dizer, é uma equipe que toma muitos gols, não marca muito bem. Não recupera bem o resultado, mas não marca bem. Bala dominada pelo time. União Barbarense, o Reginaldo Araújo voltou na marcação, tomou a bola. Trabalhou com o Carlos Miguel, o autor do primeiro gol do São Paulo. Esse é o Jean. Zagueiro voltando ao time. São Paulino, também o Rogério Pinheiro. Quem será que o Leão vai observar desse time do São Paulo, Casa Grande? Estão falando muito desse aí, o Júlio Batista, que dividiu essa bola com o Claudinho Bauri. Eu acho que o Júlio Batista tem grande possibilidade de ser convocado na sexta-feira pelo Leão. Eu acho que ele deve estar observando também o Rogério Pinheiro e o França, já que o Luizão se contundiu aí, seriamente, está fora. E o Rogério Pinheiro, pelos problemas de zaga, jogadores fora do país. O Rogério vem fazendo um grande campeonato, está muito bem. Pode ter até uma oportunidade. Será que a tendência é mesmo mais jogadores que jogam aqui no Brasil do que os que estão lá fora? Do Leão nunca se sabe. Ele esconde bem o jogo, mas eu acho que é por aí. Eu acho que ele vai convocar mais jogadores do Brasil, que estão jogando no Brasil, do que aqueles que estão jogando no exterior. Isso é um chute, porque o Leão não passa nada. O Leão está aqui assistindo o jogo. O Júlio Batista, portanto, jogador de 20 anos de idade. Camisa 18 no São Paulo. Está jogando bem, realmente. Já tem três gols no campeonato. E mais do que isso, mais do que os gols. Tem um posicionamento dentro do campo bom. É um jogador que marca, ataca. Às vezes ele parece meio grandão, desajeitado, mas tem alguma habilidade com a bola no pé. Aí fazendo um bom trabalho nesse seu começo de carreira o Júlio Batista. E olha lá, com 20 anos de idade já começa a ser ventilado o nome dele para uma eventual convocação para a seleção brasileira, que vai jogar eliminatórias contra o Peru, em São Paulo, no Morumbi. Vem a cobrança do escanteio para o União Malvarese. Subiu e tirou o Rogério Pinheiro. O arremesso continua para o time da casa. No ataque, o União Agrícola Malvarese. Encosta aí o Alberto para receber. A bola vai para dentro da área, o desvio feito. Ainda tenta ganhar no rebote a equipe do União. O passe acabou saindo ruim no pé do Fábio Simplicio. Agora vem o contra-ataque. Conseguiu voltar e se recuperar o Henrique e tomar a bola pelo time do União. Mas complicou de novo. Aí dividiu com o Júlio Batista. Ficou no chão, ficou cheio de dor. Já está de pé. Enquanto o time do União vai para o cabo de ataque. Vai prendendo bola ao Mauro. Torcido do União, Barbarense, está bronqueado. Está reclamando do time. Não é para menos. Dez minutos e meio, dois a zero para o São Paulo. Com três já estava dois a zero. Tem duas bolas dentro do campo. Bola aliviada. Durante a semana, o massagista do clube Zelão organizou uma rede de orações. Mas pelo jeito, não está adiantando muito. O massagista do União Barbarense. Na informação aí do Paulo Gonçalves. Rede de orações. O time precisa rezar mais e jogar mais. Vem o cruzamento. O rebote volta para a equipe do União, dominando o Adriano. Tenta levar a bola no fundo. Faz o cruzamento. O Rogério acompanhou. A bola veio muito alta. Toca de cabeça o alemão. Ela fica viva ainda. Com condição para o União Barbarense armar um ataque. Agora o cruzamento feito pelo Marquinhos. Rogério faz a defesa. Às vezes a gente brinca maldosamente com os jogadores. Tudo é válido na vida. Uma oração, um pedido, a fé. Nunca deve faltar mesmo. Mas menos do que está jogando bem ou está jogando mal, eles foram desatentos no começo do jogo, não é, Casagrande? Lógico. Foram desatentos. Principalmente no primeiro gol. Eu acho que a marcação, como eu falei antes, do três zagueiros não funciona bem na equipe do União Agrícola. Sempre estão correndo atrás. O resultado já perdendo. Tomaram dois gols por falta de posicionamento. Erro de posicionamento. O segundo, principalmente, uma dividida do Júlio Batista sobrou para o França, que é um artilheiro, é um jogador de seleção brasileira sozinho e fez o gol. Então não funciona legal. Mais do que orar, eu acho que eles têm que prestar atenção aí na equipe de São Paulo. E ora também. Lógico, sem dúvida. Mas eu tenho uma outra visão desse negócio. Eu acho que a oração é mais para a vida sua mesmo, no dia a dia. Ali dentro do jogo, você tem que trabalhar, treinar, prestar atenção e fazer a coisa certa, que dá para jogar. Se não, todo mundo reza e só tem empate. Vem embora a equipe do São Paulo. Bom, o passe do Fabiano para o Reginaldo Araújo. Tocou atrás. Tentava a bola para o França. O corte foi feito pelo Claudinho Mouru. Aí o Henrique pega. Alberto. Esse Alberto é o Alberto, que foi campeão. Em 1990, campeão paulista pelo Bragantino, que era dirigido pelo Wanderlei Luxemburgo. O Alberto era o meia do Bragantino. Está aqui jogando no União Barbarense. Alberto teve até uma convocação para a seleção brasileira, amistoso contra o México, em 1993. O técnico era Carlos Alberto Parreira. É um jogo que o Brasil ganhou de 1 a 0. O Rivaldo fez o gol. O Rivaldo começava a despontar para ir à seleção brasileira. Falando em Rivaldo, em seleção brasileira, saiu a declaração hoje atribuída ao Emerson Leão, dada pelo Emerson Leão, que causou uma certa discussão. E é essa declaração do Leão que a gente vai analisar agora com você que está ligado na Globo e está também navegando pela internet, participando, dando a sua opinião. A elite do futebol deve ter vaga garantida na Copa do Mundo? O Leão, você vê aí, está assistindo o jogo, tem aí o endereço para você participar. O Leão chegou a dizer que equipes tradicionais, como o Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, sei lá, talvez os campeões do mundo, devessem ter vaga garantida em todos os mundiais. Não participar de eliminatórias. Ele acha que, principalmente aqui na América do Sul, essas eliminatórias, com 18 jogos, com atletas atuando no exterior, sem tempo de treinar, ele acha desgastante e não ideal. Então você participa aí pela internet e dá a sua opinião. Vaga garantida para quem é da elite. Bola com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tocou para a França. A França trabalhou com o Fábio Simplicio. Joga a bola na área. Olha o Júlio Batista. Bate para fora, mas estava de novo livre na cara do goleiro. A elite já tem tanto privilégio. Será que no futebol também merece, Cássio Grátis? Não, de jeito nenhum. Eu discordo completamente. Se o Leão deu mesmo a sua opinião, eu discordo completamente. Tem que ser do jeito que é. O campeão da Copa tem vaga garantida, o país cede, e os outros têm que disputar mesmo. Não tem essa de elite, não. É elite batalhar um pouquinho. Tem que batalhar, né? É fácil pegar a coisa na mão, né? Vamos trabalhar. Vamos jogar em liberatório. Vai jogar no Equador. Ganha no Equador. Aí o Carlos Miguel dominando. Ele tocou no França. A marcação feita pelo Emerson. O União tenta o contra-ataque. Alberto joga a bola na esquerda para o Mauro. Ele vai para cima do Jean. Botou na frente. Muito na frente. Bola para fora. Só o tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata pede. Tudo pede. Guaraná Antártica. Tem para a batida do tiro de meta o Rogério. Claudinho Bauru. Tocou de cabeça. O Alberto tenta o domínio. A bola ficou com o Maldonado. O Alberto ainda brigou por ela. Deu um carrinho. Que tomou do Carlos Miguel. Mas faz um lançamento muito forte. Muito aprofundado. Não está acertando o pé. A União Barbarense. E o São Paulo vence por 2 a 0. Um do Carlos Miguel. Outro do França. Eram 3 minutos de jogo. E o São Paulo já tinha esse placar de 2 a 0. Carlos Miguel tocou mal a bola. O Claudinho Bauru fez o corte. Mauro domina. Alberto recebe. A abertura lá na direita. Erra de novo o passe o Alberto. Isso vai irritando o torcedor. E dá o contra-ataque para o São Paulo. Vem embora o Alemão. Garoto ainda. Está subindo também. Junto com essa nova geração do São Paulo. E hoje substitui o Gustavo que está suspenso. Foi falta do Rogério Pinheiro. Olhando, filha da puta! Cobrança de falta. Feita pelo Alberto. Jogou aqui no Adriano. Os gritos dos zagueiros do São Paulo. Para que o Jean tome cuidado ali com a movimentação do Luiz Gustavo. Que estava caindo nas costas dele. A bola do Alberto é exatamente para o Luiz Gustavo. Quando tentou a tabela ao Claudinho. O Luiz Gustavo não estava no lance. E aí o Jean faz falta. O Jean faz falta. Marcada pela arbitragem. A dupla de árbitros hoje. João Luiz dos Santos. E o Wilson Luiz Senemi. Uma dupla. E não tem nomes famosos ainda na arbitragem de São Paulo. João Luiz dos Santos. E o Wilson Luiz Senemi. Eles tem o Manuel João Gomes e o Adriano Augusto Lucas. Como assistentes. Agora a falta foi marcada. A cobrança para dentro da área. Desvio do Alberto. Ela bateu na parte. E cortou. Vai para fora. Tiro de meta na chegada do Ronaldo. Escampeio na chegada do Ronaldo. Ela bate na trave. O Ronaldo vem. E conseguiu tocar na bola o mal donado. E jogou pela linha de fundo. É escampeio. Passa a susto. A defesa do São Paulo. Conseguiu aliviar o França aqui no campo de defesa. Foi falta. O Filipe deu falta. O Fabiano Souza. O Fabiano Souza está dizendo que não fez nada em cima do Claudinho Mauro. Dá aquele sorriso irônico. Mas o juiz marcou a falta. Temos 18 minutos. A arbitragem. Está tranquila Renato Marcília? A arbitragem é boa. Os dois árbitros são novos. Dessa dupla arbitragem surgida em São Paulo. João Luiz de Arassatuba. E o Wilson Senemi de São Carlos. Claro que 2x0 em 3 minutos. Sempre faz com que os espíritos se desarmem. Se por acaso eles estivessem mais exaltados. Já que é um jogo de vida ou morte para os dois. Para o Leão Barbaresse numa ponta e para o São Paulo na outra. Leão Barbaresse 12 pontos ganhos. Penúltimo colocado do campeonato. Está ali na zona do rebaixamento. O São Paulo com 21 pontos. Dois atrás do Rio Branco. Quatro atrás da Ponte Preta. Mas com o Corinthians, o Santos, a Portuguesa Santista e o Botafogo. Todos com 20 pontos atrás do São Paulo. Ou seja, um tropeço hoje significaria para o São Paulo uma possibilidade grande de sair das quatro primeiras posições. Só os quatro primeiros passam para a próxima fase. Nós estamos vivendo já a décima terceira rodada do campeonato. São mais três. Essa e mais duas. São Paulo joga hoje contra o Leão Barbaresse. E aí tem dois clássicos nas próximas rodadas. Portuguesa e Corinthians. Vai para a cobrança de falta o São Paulo. Carlos Miguel jogou a bola lá dentro da área. Conseguiu afastar o Emerson. Pega o rebote. Maldonado. Domina o Carlos Miguel. Foi falta do Claudinho. Bauru. E ele leva cartão amarelo. É o primeiro do jogo. Foi na perna do jogador do São Paulo. Bem aplicado o cartão. São Paulo já movimentou esse aí. O Robert Valda Vino, técnico do União Barbaresse, gritando na beira do campo. E o Claudinho chega. Ficou no chão o Reginaldo Araújo. Queria a falta ao lateral do São Paulo. O juiz marca apenas o tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos. O São Paulo ganha por 2 a 0. Mas você viu o Oswaldo Alvarez na beira do campo, gritando com o time. Não quer que dê a moleza que deu a semana passada, né, Mauro Calhaferro? É, na semana passada o time venceu por 3 a 0. E permitiu a virada. Deixou. Permitiu, inclusive, porque... Dois jogadores foram expulsos. O Badão passou toda a semana insistindo muito que os jogadores têm que manter a cabeça no lugar. Jogadores Luiz Fabiano. Olha o São Paulo chegando. Júlio Batista. Adiantou um pouco demais. Deu pro Carlos Miguel. Limpou. Ia fazer um golaço. Se ele não cai, ia fazer um golaço. Acho até que caiu uma primeira impressão desequilibrada. Daqui a pouco a gente vai ver, vai ver. E o Marcília diz o que aconteceu. Mas o Luiz Fabiano e o Alexandre, os jogadores que foram expulsos lá em Araras e o União conseguiu virar, os dois foram multados 40% do salário. O que você acha dessas multas em atos disciplinários assim? Aquelas duas lá do jogo de São Paulo foi injusto, né? O jogo estava tranquilo. O jogo estava tranquilo. 2 a 0. O São Paulo acabou fazendo o terceiro com oito jogadores. Não estava violento o jogo. Não tinha motivo algum para aquela revolta, aquelas atitudes. E não foram expulsões que evitaram gols? Nada disso. Foi no meio campo, um chutou já com o juiz com a bola paralisada, a outra com a bola rolando, deu um encontrão de propósito, né? No adversário foi expulso, acho que tem que ser multado mesmo. Daquela forma acho que o São Paulo ajuda. É quase como o profissional que falta no serviço e tem um dia descontado. Exatamente. Sem justificativa. Pois é. O diretor de futebol do São Paulo, Gizé Dias, disse que só não descontou mais. Ficou em 40% porque a lei não permite um desconto maior que esse. Porque por ele descontava o salário inteiro. São profissionais como os outros. Não é por ser falta de trabalho, tem algum problema. O patrão não dá dura, não dá bronca, não desconta. Olha o São Paulo chegando. Bobiou. O Emerson ganhou bem. O Fabiano Souza faz o cruzamento. A bola ainda foi cortada. Conseguiu se esticar todo o Ronaldo e fazer o corte. Ela ia chegar no pé do França. São Paulo quando dá uma apertada no ritmo, uma acelerada no jogo, chega até com facilidade na cara do goleiro Márcio. Cleber, com o cartão amarelo que Claudinho Bauru tomou, o Neobarbarense, ele está fora da próxima partida contra a Ponte Preta. Neobarbarense que tem mais dois jogos também contra a Ponte, contra o São Caetano e os dois jogos fora de casa. Situação delicada para o Neobarbarense. Hoje é a chance final para conseguir uma vitória, pelo menos dentro de Santa Bárbara do Oeste, no campeonato. Boa jogada do São Paulo com o França Júlio Batista. O passe era para o Carlos Miguel, que estava livre lá pela esquerda. Ainda conseguiu o desvio à defesa do União. União que está disputando este ano a terceira temporada na principal divisão de São Paulo. E logo na estreia, em 99, ficou na sexta colocação, numa brilhante sexta colocação. Este ano não vai bem. Carlos Miguel perdeu para o Claudinho. Joga no meio para Alberto. Girou, olhou para frente. Chegada do Mauro. Dominou o Gianco, tocou por trás. E o Mauro fica bravo ali, reclama com o árbitro. Botou até o dedo no rosto do árbitro. Ele exagerou, né, Marcília? Mas não pode. Se o árbitro deixa passar, ele perde a autoridade. A questão disciplinária é fundamental. Se o árbitro mantém o controle da disciplina na partida, ele passa até por erros técnicos, eventuais. O contrário não acontece, né? Não pode deixar fazer isso em punimento. E a reclamação do Mauro, pelo jeito, é, porque eu, segundo ele, toda vez que chega na marcação, ali nas costas do Mauro, o Gian cutuca. Levantou o dedo para o juiz, aí não tinha jeito, o juiz vai dar com a tua maranha mesmo. Em conversa entre amigos, o que o jeito que levanta o dedo para você, você não gosta, né? Imagina o juiz de jogo. Que adora uma autoridade. Bola lançada para o alemão. Vem chegando bem o São Paulo. No meio, o Júlio Batista. O quarto foi feito pelo Henrique. Ele vem trabalhando com o Alberto. Aqui na esquerda, o Adriano Ramos. Tentou escapar o Mauro, veio de novo o Gian. O Mauro escorregou, o Gian ficou com a bola, o Rogério Pinheiro domina. Sai para o jogo o Maldonado. Vem buscar o alemão. Tentou partido no lance individual com o Luiz Gustavo. O Júlio Batista recebeu mais à frente. O Ninho Mabarense agora consegue fazer uma marcação mais eficiente. Puxa o contra-ataque, vem Luiz Gustavo. Bola lá na direita para o Marquinhos. Ele contra o Maldonado. Marquinhos se escopra lá e para cá. Tentou alguma coisa, não conseguiu, a bola foi para fora. Esses são as reservas do Ninho Mabarense. O Jorcey é goleiro, o Toninho é zagueiro, o Aguinaldo meio campo. O Fábio Dallapasco é atacante, o Johnson também é atacante. O Bira é meia e o Marcos Alexandre pode jogar tanto no meio do campo quanto na lateral. São as reservas que tem o Robert Valdavino. Se ele quiser mexer no time, que perde por 2 a 0 com 25 minutos e meio já passados neste primeiro tempo de jogo. Hoje, depois de Porto dos Milagres, o humor fala solto no Zorra Total. Adriano joga a bola no meio. Henrique. Mais uma vez vai para o apoio ao ataque o Marquinhos. Bola para a área. Prepara o cruzamento. Subiu e tirou o Jean. Ganhando posição como zagueiro titular do São Paulo. O Jean, que tem 21 anos de idade, era capitão do time Júnior do São Paulo e vai se firmando a cada rodada. Sendo bom destaque do time, formando uma boa dupla de zaco com o Rogério Pinheiro. São Paulo que jogava com 3 zagueiros, o terceiro era o Wilson. O Valdão mudou de esquema, o Jean ficou no time e o Wilson foi para o banco. O Wilson foi para o União Barbarense aqui no campo de defesa. Se o União Barbarense ainda não ganhou em casa, o São Paulo já jogou 8 vezes no interior, conseguiu 2 vitórias, foram 3 empates e 3 derrotas. União Barbarense teve 6 derrotas, 4 em casa. E só 2 vitórias contra a Inter de Limeira e União de Araras, em Limeira e em Araras. Aí o Rogério Pinheiro dominando, o São Paulo movimenta uma conversa de falta. Aí uma dividida estranha ali entre o Maldonado e o Luiz Gustavo. O juiz diz que não foi nada, levante e joga. Maldonado jogou, o França não conseguiu o domínio. Adriano trabalha a bola um pouco mais atrás. Passa do Leandro para o Claudinho. Aí o Leandro de novo. O Chileno não está muito de bem com o Leandro. Já reclamou, já xingou. O zagueiro da equipe do União Barbarense. Vem o Claudinho. Dá um combate ao Maldonado, é um brigadouro, o chileno Maldonado. Aí o Rogério Pinheiro trabalhando. O Mauro tenta apertar, o Rogério Pinheiro trabalha com o Charal, o Rogério Senne. E os dois deixam de bobinho ali no meio da jogada o Mauro. Sai jogando o São Paulo, vem embora Maldonado. Olhou para a direita, Reginaldo Araújo é boa opção. Aí o Reginaldo mais uma vez substituindo o Belete. O Reginaldo tocou. Fabiano Souza. Veio a marcação para cima dele do Ederson. O Fabiano ficou no chão. A orientação agora ali foi do Robert Wall, o técnico do União Barbarense. O Reginaldo passando, disse que não pode. Agora o Fabiano Souza ficou no chão. Eles eram todos apenas Fabiano, né? Esse Fabiano no Internacional, o outro Fabiano na Ponte Preta. Aí como já tinha o Fabiano aqui no São Paulo, um virou Fabiano Souza, o outro virou Luiz Fabiano. E é o time com a maior concentração de Fabiano no Brasil. Está descendo aqui pela direita a equipe do União Barbarense. O Mauro tocou para trás. Marquinhos. Recebe o Alberto. Mais no meio o Claudinho. O Alberto prefere segurar. Olhou para o ataque. Tentou no lançamento. Toque sutil de cabeça do Rogério Pinheiro. O suficiente para tirar do Luiz Gustavo e trabalhar com o Rogério Senni. Esse foi aquele lance do Fabiano Souza, que caiu dentro da área, Renato Marcinho. Olha a bola, olha a bola. Ele tentou forçar pelo lado direito do jogador, lá pela linha de fundo. O jogador deu o corpo e travou a bola sem problema. Alberto leva o União Barbarense outra vez para o campo de ataque. Marquinhos recebeu. Tenta o cruzamento, mas menos cruzamento. Foi um passe mesmo. Tocou a bola de novo para o Alberto. Aí ele ficou muito apertado. Cruzou. A bola foi direto para a linha de fundo. Essa jogada aí foi aquele encontrão do Maldonado com o Luiz Gustavo. Primeiro eu achei que foi falta do Luiz Gustavo. Depois o Maldonado deu um golpe. O juiz não deu nada, Marcinho. No início houve a falta de jogador do União Barbarense. O Gustavo fez a falta e ali ele já deveria ter paralisado o jogo. Porque aí segue. Aí o outro revida. E aí acontecem os problemas. Agora ficou no chão o Fabiano Souza e a falta foi marcada lá na esquerda do ataque do São Paulo. Vamos chegando a 30 minutos do primeiro tempo. O São Paulo está ganhando por 2 a 0. Com 3 minutos fez os 2 a 0. E vê se o torcedor do União Barbarense está feliz ali. Uma alambrada. Está dando brumbo em qualquer um que passe perto. Seja vermelho, preto e branco. Adversário, portanto, ou do time da cidade. Vai para a conversa da falta o Balemão. Partiu o Alemão. Jogou de pé esquerdo para dentro da área. Ela caiu no pé do França. Ele matou, limpou, trouxe para o pé esquerdo. Quando bateu, foi bloqueado pelo Leandro. Ganhou o rebote. Fábio Simplício manda para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Skol Beats. A festa mais redonda do planeta. Dá para cobrar essa descateio. O São Paulo com o Fábio Simplício. Veio rasteira. Mas ainda fica ali, vivinha, dentro da pequena área do União Barbarense. Tirou o Henrique. Foi falta do Alemão em cima do Mauro. Hoje, depois de Supercine, Serginho Grosman vem agitando sua noite em Altas Horas. As presenças de Débora Bloch, Fernanda Torres, Viviane Araújo. Tem ainda a música da banda elétrica UFO-O. Do Fala Mansa. Hoje, depois do Supercine, no programa do Serginho Grosman, no Altas Horas. Fala para dentro da área do São Paulo. O Reginaldo tocou de cabeça, tocou mal. Ficou perigosamente a bola ali. Ia se oferecendo para o atacante. Quase marca a bobeira. O Reginaldo Araújo acabou ganhando o escanteio. O Adriano vinha de ladrão. Bobeou o Reginaldo. O abraço do escanteio para a equipe de Santa Bárbara da Oeste. Segundo o escanteio cobrado. Segundo o escanteio que o França, que fica ali na entrada da pequena área, no canto onde é cobrado o escanteio, consegue tirar. Mas o União volta para o ataque. Adriano toca a bola no meio para Mauro. Ele invadiu a área. Adiantou demais a bola. Ficou no chão. Não aconteceu nada. O São Paulo sai para o jogo. E o Reginaldo Araújo, a bola chega no Carlos Miguel. O França se mexeu aqui pela direita. O passe do Carlos Miguel encontra o França. Ele vai para cima da marcação do Leandro. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Leandro. É arremesso para o São Paulo. São Paulo e União se enfrentaram três vezes nesses três anos que o União Barbaré está na primeira divisão. Foram três vitórias do São Paulo. Duas aqui em Santa Bárbara e uma em São Paulo. Reginaldo. Carlos Miguel. Dá até para arriscar o chute. Ele preferiu o drible. Boa bola do Carlos Miguel para o Fabiano. Desviou o Leandro. Mandou para fora. Escampeio. Está jogando bem o Carlos Miguel. Entrou no time e está dando conta. Os gritos do goleiro Marcos. O Fabiano Souza esperando a bola. O Júlio Batista chega também. Na cobrança do escanteio o Carlos Miguel. Bola para dentro da área. Ainda brigou o Maldonado. Conseguiu tirar o Claudinho. Antes do Mauro o Rogério Pinheiro pegou o rebote. Fábio Simplício tranquiliza. Joga a sério. Joga na certeza aqui com o Rogério Pinheiro. Com o Rogério Senni. De novo o Fábio Simplício. Fica tocando o Rogério. Ele e o Fábio Simplício. O União Barbarense adianta um pouco a marcação. Dá uma complicada na saída de bola. O Bocicpício virou bem para o Reginaldo. Agora o Jean. Aqui o Carlos Miguel. Se apresentou o Fabiano Souza. Fabiano chegou. Encostou. O Carlos Miguel jogou lá na frente. Acabou jogando errado. Vem para o ataque o União Barbarense do Alberto. A bola chega no Adriano. De novo o Alberto. Há o domínio do Marquinhos. Esses são os reservas que estão à disposição do Oswaldo Alvarez. Os reservas do São Paulo. O Roger para o gol. O Wilson zagueiro. O Fabiano meio campo. Ganativo atacante. Souza meia. O Kaká meia. E o Oliveira atacante. Só o zagueiro. Muito ofensivo o Banco do São Paulo. E esse zagueiro é o Wilson que está voltando aqui. Ele estava contundido. Ficou mais de um mês fora. Pela primeira vez aparece no banco de reservas. E o Alemão tenta a jogada individual. Consegue o drible. Na hora do passe. Houve o desvio do Leandro. A bola volta. É outra vez do São Paulo. É outra vez do Alemão. Quando o Fabiano Souza girou. Estava marcado. Marquinhos passa a bola. Reclama que o Claudinho não foi. O passe também. Não saiu lá. Grande coisa. O time do União perde a bola no campo de defesa. O São Paulo chega. Fábio Simplicio. Rolou para o Reginaldo Araújo. Deu uma freada. Não partiu para a linha de fundo. Logo que recebeu a bola. Deu o tempo para a equipe do União Barbaré. Se reamar na defesa. Harrison Ford e Brad Pitt em inimigo íntimo. Hoje, depois de Zona Total em Supercine. Embora o time do União Barbaré. Rolou bem a bola ao Mauro. Claudinho bateu para o gol. Ela desviou no Jean. Chute do Claudinho não saiu forte. Alberto pegou o rebote. Outra vez a equipe de Santa Bárbara. Mauro limpou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Rogério cai. Faz a defesa. Fica tranquilo com ela. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Toda hora 21. Apenas três tarifas DDD. E aí a falta do Henrique em cima do Carlos Miguel. Carlos Miguel fazia uma jogada plástica, bonita, de habilidade. E o Henrique cutucou. Carlos Miguel fez a falta. Embora o São Paulo, Fabiano Souza, recebe. Vai para o cruzamento. Bola perigosa. Subiu o Juro Batista antes dele, o Ronaldo. Em Santos estão jogando esta tarde, Portuguesa Santista e Palmeiras. Jogo importante para a classificação. O Palmeiras está tentando fugir. E o Palmeiras abre o placar com o Daniel. No lateral direito, o Daniel faz 1 a 0. Palmeiras 1, Portuguesa Santista 0. Para o São Paulo, esse resultado é um resultado bom. Bom, porque a Portuguesa Santista está um ponto atrás do São Paulo, junto com o Santos e com o Corinthians. Está jogando em casa e também com o Botafogo, de Ribeirão Preto. Amanhã o Botafogo pega o Corinthians. Um vai tirar ponto do outro. Portuguesa Santista perdendo, então, o Palmeiras na frente. O Palmeiras, que está com 15 pontos ganhos. As chances de classificação são duras, difíceis, até pequenas. Mas, o Palmeiras está buscando aí o reencontro com as vitórias, com o bom futebol, no Campeonato Paulista, como tem sido na Libertadores. Onde o time já está classificado para a próxima fase. Vai segurando a bola, o time do São Paulo, o Carlos Miguel. Dançando ali na frente do Claudinho. Trouxe agora para o campo de defesa e com o pé direito. Vira o jogo, toca no Reginaldo Araújo. Boa tabela, Reginaldo e França. O Júlio Batista está pelo meio, mais lá pela esquerda, o Fabiano Souza. O Reginaldo Araújo passou de presente para a marcação adversária. Saiu e conseguiu o corte, o Leandro. E São Luiz Gustavo. Se manda para o campo de ataque e recebe o Alberto. Ele vai prendendo, vai segurando. O Reginaldo chegou, deu o combate. O Alberto tem que começar tudo de novo lá no meio do campo do União Barbares com o Claudinho. Mauro toca na direita para o Marquinhos. O União não levou perigo para o São Paulo não, né, Casagrande? Levou no início, né, Kleber? Logo depois que fez um gol o São Paulo, o União foi para cima, teve uma chance, depois teve uma outra. Colocou uma bola na trave e parou. Agora vai tentando chegar, ó. Tirou o Jean, a bola voltou no Adriano. Matou, bateu o Rogério! Boa jogada, bom chute, dando trabalho para o Rogério agora. Parece que dá uma acordadinha o União. Henrique, ajeitou com o peito. Estilo futebol, mas passe ruim. Veja aí a defesa do Rogério Senne no chute do Adriano. Mas acaba tendo mais tranquilo do que preocupante o jogo para o São Paulo. Não, tranquilo. O São Paulo fez aqueles dois gols, teve um pouco de ameaça aí do União, podia ter chegado a empate, não chegou. Aí depois o São Paulo teve várias chances, saiu bem para o jogo. O União equilibrou mais a marcação agora, nesse final do primeiro tempo, conseguiu controlar um pouco. E não saiu para o jogo, né? Teve esse chute agora. Eu acho que tem que sair um pouco mais para tentar inverter esse resultado. Ali o Adriano tentando outra vez. Ele que deu o chute agora há pouco, que o Rogério pegou. Domina ali na frente do Jean, tenta ganhar o fundo do campo. Está marcado, está cercado. Fica dançando, joga a bola um pouco mais atrás para o Alberto. Eles tentaram uma tabela ali. Eram dois contra três jogadores do União. E na sequência o juiz acaba marcando uma falta. Uma falta do Alberto. França. Bom, o passe para o Júlio Batista. Agora chegou um zagueiro na sobra. Chegou o Emerson. E os gritos de tira, tira, tira do goleiro. Marcos. Ele não tirou não. Saiu jogando com personalidade. Saiu jogando direitinho. Vem a bola o Mauro. Bota na frente. Rolou para o Alberto. Vai ter que dividir. A dividida foi o mais firme do Reginaldo Araújo. O Alberto, meio campista da equipe do União. Está com 34 anos de idade. Sauro. Foi falta do Rogério Pinheiro. E vai tomar cartão amarelo. Mesmo dando a impressão de que foi na bola. Que foi para fazer o corte apenas. É perigosa a jogada, né Marcília? Corre o risco. Isso é de interpretação do árbitro. Quando o jogador do União Barbares se tomou à frente. O Rogério acerta o tornozeiro. Ele tenta ir na bola. Mas por imprudência acerta o jogador da equipe do União Santamara. O árbitro tem essa prerrogativa de, no seu critério, mostrar o cartão. O cartão mostrado para o Rogério Pinheiro. Foi o primeiro cartão para o jogador do São Paulo. O União já teve dois amarelos. Para o Claudinho e para o Mauro. Vai para a cobrança de falta. Cruzamento para dentro da área. Subiu o Leandro. Tocou de cabeça. BOOOOOOL! Do União Barbares. 41 minutos. O cruzamento do Marquinhos. O Leandro sobe e cabeceia. O Rogério pega e larga. Quem fez o gol foi o número 4, o Emerson. O Leandro saiu comemorando, batendo no peito, olhando para a torcida. Já tinha levado uma bronca ou outra. Mas quem fez o gol foi o zagueiro Emerson. Olha o São Paulo respondendo. Vem o França. Ele brigou. Bateu para o gol. Bateu para fora. Emerson, camisa 4, diminui para o União Barbares. Bateu para o Barbares. É, vai incendiar, com certeza. O São Paulo já tem aquele trauma do último jogo, né? Em Araras. Foi vencido por 3 a 0. Viraram o jogo. O União está saindo mais para o jogo. Teve aquele chute que o Rogério defendeu. Fez o gol agora. Está conseguindo controlar um pouco melhor o ataque do São Paulo. Marcando um pouco melhor. O jogo está aberto, né? Agora está equilibrado o jogo e com o entusiasmo do gol. Eu acho que o União vai para cima. E vem chegando. Olha o cruzamento para a área. Consegue tirar o Rogério Pinheiro. Na briga pelo rebote, a equipe de Santa Bárbara fica com ela. Com este campeonato paulista, o São Paulo vem sofrendo 1,75 gol por jogo. É a pior média em campeonatos paulistas, desde que o Rogério Senna assumiu a condição de titular do gol de São Paulo em 1996. São Paulo acabou de tomar o 22º gol dentro do campeonato paulista. Olha o União chegando de novo. Mauro tentou o domínio. A bola ainda fica com condições de ser ajeitada. Ele conseguiu tocar para o Adriano. Vem o cruzamento para a área. Bola perigosa. Consegue tirar Maldonado. Voltura do Fabio Suplício. Perdeu o São Paulo. O Adriano. Será que vai dar um branco no time do São Paulo neste final de primeiro tempo? Perde a bola aqui na intermediária. Cruzamento do Marquinhos. Gia manda a bola para longe. Ainda insiste o União. Adriano. Jogou no meio para o Alberto. Ficou com condição de chute limpo. O lance bateu para o gol. Alberto. Do União Barbarense. Com 43 minutos e 50. Uma jogada bonita do Alberto. Que sempre foi um jogador habilidoso. Inteligente. Limpou quando todo mundo esperava o chute. Não pegou bem na bola. Não pegou em cheio. Mas o suficiente para ela sair cruzada. E longe do alcance do Rogério. Que apesar de ter se esticado todo. Viu a bola morrer lá no cantinho esquerdo. No gol do São Paulo. Alberto. Camisa 29. Está tudo igual em Santa Bárbara do Oeste. Se o São Paulo nos primeiros três minutos fez dois gols. O União Barbarense dos 41 aos 44. E empata o jogo. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. Teremos dois minutos de acréscimo. Vamos até os 47 minutos. E acaba tendo agora psicologicamente o jogo bom para o União Barbarense, Casagrande. É, está bom para o União. O União foi para cima para o segundo empate. O União é um garoto. Está entrando agora. E a gente só se lembra de alguns detalhes quando acontece. Nesse lance, quando o Alberto ameaçou, ele virou de costa. Lá em frente da área, o zagueiro virou de costa para o atacante. Isso é falha absurda. Tem que prestar atenção. O zagueiro tem que fazer de frente. Tem que tomar a bolada. Você não vai virar de costa com medo de tomar a bolada. O Alberto saiu dele e fez o gol. Tudo igual. 2 a 2 em Santa Bárbara do Oeste. Veio o cruzamento. Bola perigosa para dentro da área do São Paulo. Tira e joga para fora o Reginaldo Araújo. É mais um escanteio. Olha que coisa que é o jogo de futebol. O São Paulo, com 3 minutos, estava ganhando por 2 a 0. A torcida de Santa Bárbara estava murcha, triste. Agora muda o panorama. A torcida do São Paulo é que fica preocupada. Fica de novo com aquela lembrança do time que tomou uma virada. O União Bárbara consegue um empate. Aos 41 fez um, aos 44 fez outro. Está tudo igual aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vem a comparação do escanteio. Sai o Rogério. Carlos Miguel joga para frente. Mas o União Barbarense faz pressão. Aperta. Está todo mundo no campo de ataque. Jogada do Luiz Gustavo. Vai prendendo a bola, vai segurando perto dele o Alberto, o autor do segundo gol. Carlos Miguel e França marcaram para o São Paulo. Emerson e Alberto fizeram os gols do União Barbarense. 46 e meio. Vamos até 47 minutos. Saiu lá da direita, veio aqui para a esquerda o Marquinhos, mas bateu a bola curta. Henrique faz o cruzamento, bola lá para dentro da área. Com o Emerson, do União Barbarense. Impressionante o que acontece em Santa Bárbara do Oeste no final do primeiro tempo. O cruzamento do Henrique subiu lá fora da pequena área, ganhou na cabeça, testou firme para o ponto direito do Rogério. O goleiro olha porque ela está absolutamente longe do alcance. Emerson camisa 4, acredite, o União Barbarense vira o jogo aqui em Santa Bárbara. Fim de primeiro tempo. O que era um paraíso para o São Paulo se transforma numa confusão danada. De 2 a 0, tranquilo. O placar agora é de 3 a 2 para o União Barbarense. Se estava quente o primeiro tempo, vai ferver o segundo. Tem alguém ainda em campo, Mauro Talhaferri. Todos os jogadores do São Paulo passaram rapidamente para o vestiário de cabeça baixa. O técnico Vadão absolutamente mudo, expressão de muito... ...neste segundo tempo, começando o segundo tempo de União Barbarense 3, São Paulo 2. E virada essa, em começo de jogo, arrasador do São Paulo. O São Paulo fez 2 a 0 com 3 minutos. E, de repente, o União São João virou nos minutos finais, dos 41 aos 47. Tivemos dois de acréscimo. O placar é de 3 a 2 para o União Barbarense. São Paulo voltou sem alterações. O técnico Oswaldo Alvarez disse que não pôde dar a bronca que ele gostaria de dar. Porque se fosse para bronquear com todo mundo, ele iria prejudicar até a autoestima dos jogadores. Ele disse que pegou leve até onde deu com os jogadores no vestiário. Tentou mais corrigir os erros, conversar sobre táticas, sobre posicionamento, sobre os erros de cada um, do que prejudicar a estima dos jogadores. União Barbarense também não mudou. Informaram o Mauro Talhaferri e o Paulo Gonçalves. Os dois times voltam iguais. Natural que o Robert Valdavino, técnico do Barbarense, não tenha mudado. Agora uma falta mais pesada ali, em cima do Fabiano Souza. No final de contas, se alguém está em alta no jogo, é o União Barbarense. Que virou o placar de 2 a 0 contra um time grande, contra um time que briga pelo título, como o São Paulo. Virou o jogo em cinco minutos. França. Belo, passe para o Alemão. Chegou no fundo, cruzou, vai lá em cima o Marcos. E faz a defesa. Trabalha com o Alberto. Passe de primeira do Mauro, aqui para o apoio do Ronaldo Alves. Vem para a jogada Luiz Gustavo, para cima dele o Jean. Luiz Gustavo conseguiu levar no fundo, faz o cruzamento, a bola passou pelo Rogério. O Alberto tentou bater de pé direito. Ficou meio esquisito ali, meio fora de jeito, veio fora de prumo para bater o Alberto. Começou o segundo tempo também em Santos, no estádio Urico Mursa. Primeiro tempo terminou com a vitória do Palmeiras. 1 a 0, um gol marcado pelo Daniel. E a gente já já vai ver esse gol do Daniel, o gol que está dando a vitória ao Palmeiras, lá em Santos. Aqui a falta vai ser cobrada pelo Carlos Miguel, é o São Paulo no meio do campo. Carlos Miguel joga a bola lá para dentro da área, tentou jogar, falhou no primeiro lance. O Henrique depois dividiu e ganhou. Bom, deve ter trabalho mesmo, deve ter tido trabalho o Vadão, Casa Grande. Tanto para arrumar o time, como para levantar o moral. Foi uma observação do Itália, foi incorreto. Se ele vai dar a bronca que precisava, ele acaba com a equipe, que estava ganhando de 3 a 0 sábado passado, perdeu o jogo por 4 a 3, que vem de duas derrotas consecutivas no campeonato e já vê a classificação ameaçada. É, ele estava correndo esse risco mesmo. E não é só semana passada, não. No começo do campeonato, contra o Rio Branco, o São Paulo também estava ganhando por 1 a 0, e o Rio Branco virou em dois minutos o jogo e acabou vencendo a partida. Olha o União chegando outra vez, o Alberto tentou ganhar de cabeça do Maldonado. Foi mais feliz agora o chileno e Reginaldo Araújo tenta levar o São Paulo para o ataque. O Reginaldo Araújo tenta correr, a bola ainda não saiu. Quase que ele chegou antes. E olha, um lucro danado ele ter ganho o Atlético Nacional, que eram dois jogadores do União Babarense cercando. Agora, explica-se, né? Ele deu um empurrão no jogador do União Babarense, jogou o jogador do União Babarense para cima da bola, aí chegou, dá uma olhadinha, um empurrãozinho discreto, hein, Marcinho? Na falta. Foi na falta do jogador que não estava na bola, mas fazia a cobertura para o seu companheiro. Vamos chegando a 4 minutos do segundo tempo. O São Paulo tem agora a missão de virar o jogo. A vitória é muito importante para o União Babarense que está tentando a primeira dentro de casa e tentando ainda escapar do rebaixamento. Pega na sequência Ponte Preta e São Caetano fora de Santa Bárbara do Oeste, em Campinas e em São Caetano do Sul. E o São Paulo com 21 pontos. E chega às duas últimas rodadas com dois clássicos pela frente, Português e Corinthians, nos planos do Badão. O time tinha que chegar classificado nesses dois jogos. Não é o caso. Cruzamento do França. E perdendo esse jogo ainda, pode até ficar fora. Das quatro primeiras colocações ao final da rodada, amanhã, a décima terceira. Jogada do Adriano, vai para o fundo, faz o cruzamento. Ganha o escanteio. Situação curiosa da torcida do São Paulo. Hoje, em teoria, torce a favor de um grande, que é o Palmeiras que está ganhando da portuguesa Santista, que tem 20 pontos. Amanhã torce contra um grande, o Santos, que vai à Limeira. E Botafogo e Corinthians, que também tem 20 pontos, que torce por um empatezinho, né? Mas tem que ganhar o jogo hoje aqui, o São Paulo. E está perdendo. Nelma Barenci vai de novo chegando ao ataque. Dominou o Henrique. Boa bola para o Luiz Gustavo. Girou, olhou, viu o Marquinhos, mas passou mal. Maldonado faz o corte. Vai o Alberto tentar e conseguiu tomar a bola do Maldonado. Percebe de novo. Trabalha aqui pelo meio. Está com o Moral. Dança na frente do adversário. A torcida está feliz. Grita o leve. Vem o cruzamento do Adriano. Bola para dentro da área. Se enroscaram. O Alemão e o Luiz Gustavo. O juiz mandou seguir. A bola fica viajando de uma ponta para a outra. Domina o Alberto na entrada da área. Rola um pouco mais atrás para o Claudinho. Bateu para o gol. Bateu para fora. Vamos dar uma olhada no gol do Palmeiras. O gol do Daniel. Palmeiras que fez 1x0 no primeiro tempo contra a portuguesa Santista lá em Santos. Vamos acompanhar o gol. Daniel limpou. Trouxe para o pé esquerdo e bateu bem na bola. Longe do alcance do goleiro. Daniel está buscando paz no Palmeiras. Já na última quarta-feira o Palmeiras ganhou do Sport Boys do Peru pela Libertadores. A torcida não pegou no pé dele não. Hoje faz um gol. 1x0 Palmeiras contra a Santista. Então o jogo está no segundo tempo. Aqui o União Barbarense vai para o ataque. Bola enfiada. O Rogério sai do gol. Voltou para o Adriano. O Matheus. Tiro de meta apenas para a equipe do São Paulo. Ficou no lucro o São Paulo. O Rogério fez o que tinha que fazer. Saiu como um zagueiro. O Adriano jogou por cobertura. E a bola explode no travessão. É a 15ª finalização do União Barbarense contra a 7ª do São Paulo. O fato é que o São Paulo deu uma paradona depois de fazer os dois gols. O União Barbarense que parecia vencido virou o jogo. E agora é que são elas para mudar a história. França. A bola chega na direita do ataque do São Paulo com o Fabiano Souza. Saiu na cobertura. Saiu na dividida. Ganhou a bola ao Leandro. E depois ficou no chão. Queria a falta. O Júlio não deu não. Júlio Batista. Passe errado. Passe de presente para o Alberto. Arma o contra-ataque do União Barbarense. Bola do Alberto era para o Luiz Gustavo Corrê. Cortou o Rogério Pinheiro. O jogo está brigado. O União Barbarense não quer perder a chance. Quer ganhar pela primeira vez do São Paulo no Campeonato Paulista. Pela primeira vez em casa no ano. Cruzamento para o Ara. Olha o gol. Para fora. Mauro chuta para fora. Nem ele, nem nenhum torcedor do União Barbarense acredita no gol perdido. Mas de novo o estádio se levanta gritando o nome do time da casa. A situação é muito positiva para o União Barbarense. O jogo decidido não está. Claro que não. Oito minutos. Chance de virada do São Paulo? Claro que tem. Mas o momento é muito mais do time de Santa Bárbara. Ô Cleber, eu estou achando que o São Paulo fisicamente caiu. E vem caindo todos os jogos. Não consegue manter um ritmo. Faz dois gols, começa a briga e depois cai. E o adversário sempre torre mais. Eu acho que um dos problemas do São Paulo está sendo o lado físico do São Paulo. que não acompanha o adversário. Agora, todas as jogadas em velocidade, o time de Santa Bárbara consegue ganhar. Agora um toque de mão ali do lateral direito, Marquinhos. Quando a bola ia no passe do Carlos Miguel, fica para o Alemão. E a falta perigosa. Vem aí Kaká na equipe do São Paulo, número 30. Vai sair Alemão, 16. O Kaká que hoje, pela primeira vez no Campeonato Paulista, tem o nome na camisa. O nome dele escrito com K. Um pedido dele à diretoria do São Paulo. A torcida do São Paulo quer o Rogério, goleiro, na cobrança dessa falta. E ele está indo para lá. O Rogério Pinheiro conversou com o Júlio Batista. O Rogério Senne chega na bola. O Alemão olhou e viu que vai ser substituído. Ele que estava tendo a chance hoje de jogar no lugar do Gustavo. Jogou no lugar do Gustavo suspenso. Ganha um cumprimento ali do Vadão. O Vadão bota o time um pouco mais à frente. Entra o Kaká, número 30. Vai para a cobrança de falta o Rogério Senne. Bateu para o gol. Desvio na barreira. Bola para fora e arremesso lateral. O Kaká chama Ricardo Izexon dos Anjos Leite. E o apelido é Kaká. Sempre foi conhecido como Kaká com C. Mas para nós do futebol. Ele disse que desde criancinha era Kaká com K. E conseguiu então ser Kaká com K. Agora na camisa do São Paulo. E essa alteração aí, Casalão? Uma tentativa de virar. O resultado precisa ganhar o São Paulo. Faltam três rodadas. Está ficando uma situação difícil. O Kaká é bom jogador. Tem presença diária. Precisa virar o jogo. Precisa de criatividade. Ele está tentando. Só que eu acho. Só para completar o que eu estava falando anteriormente. Todas as jogadas em velocidade do Leão Agrícola. Eles passam o jogador do São Paulo. Já foi a jogada no fundo do outro lado. Giram a bola. Tocam. Eu sinto o time do São Paulo um pouco pesado. É difícil de acompanhar uma jogada de maior velocidade. O time vai saindo jogando aqui no meio do campo com o Fábio Simplício. Lá na direita o Reginaldo Araújo. Parte para o campo de ataque. Acabou dando de presente para o Claudinho. O Rogério Pinheiro toca de cabeça. O Jean domina. O São Paulo está claramente nervoso. Nervoso. Naturalmente nervoso até. Preocupado. A situação ficou adversa. Parecia tranquila. Era quase um jogo ganho. Agora está 3 a 2 para o União Barbarense. Veio cruzamento lá da esquerda. Sobe o Rogério Pinheiro. Tocou estranho na bola. Não conseguiu aliviar. Ela pegou errado na testa dele. Foi para a linha de fundo. É escampeio. E o Maldonado está fazendo sinal ali com o Carlos Miguel. Porque veio a orientação do Oswaldo Barbarense com a entrada do Kaká no lugar do Alemão. A sinalização ali do Maldonado era ouvindo a orientação de que ele deve ficar mais aqui pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo. Bateu o Adriano no escanteio. Agora a cabeçada do Emerson. Ele já fez dois. Subiu com a mão o Leandro. O juiz marcou a falta. Eu tive a impressão de que ele subiu tentando bater com a mão. Mas o juiz pode ter dado também o toque, o choque dele com o Rogério Senne. Depois dessa cabeçada aí do Emerson. Subiu com a mão alta e deu uma trombada no Rogério. Olha o União tendo que se defender agora com o toque do lateral Marquinhos. Jogando lá para a lateral direita do São Paulo. Vai para o arremesso o Reginaldo Araújo. Rábio Simplício. Carlos Miguel. Se apresentou o Maldonado e Carlos Miguel preferiu o toque lá para o meio. Passou pelo Júlio Batista, dividiu o Reginaldo. A bola espirrada fica com o Alberto. São Paulo começa a apertar e tem a chance do gol. O chute do Kaká foi na trave. O São Paulo ainda vem. Júlio Batista bateu para o gol. Mais uma vez ela é desviada. Vai para a linha de fundo. É escampeio. Pressiona o São Paulo. A torcida tricolor sobe aqui em Santa Bárbara. Vamos chegando a 13 minutos. Jogo quente pelo Campeonato Paulista. Vem o escampeio. Tira o Claudinho. É mais São Paulo. Kaká girou. Rolou para o Rogério Pinheiro. Bateu para o gol. Pegou o goleiro Marcos. Não há outra opção para o São Paulo. Claro, o cuidado com o contra-ataque e com a saída do União. Mas tem que pressionar, tem que fechar a saída de bola do adversário e buscar o gol. É o que está fazendo o time paulistano. Enquanto o União Bamaense vai brigando com toda a vontade. Agora um toque de mão do Ronaldo Alves. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata pede. Tudo pede. Guaraná Antártica. O São Paulo tem uma falta perigosa para cobrar. Desta vez o Rogério, o goleiro não foi. Quem está colocado para a batida é o Fábio Simplicio. O São Paulo fez só um gol de falta no campeonato paulista deste ano. Foi exatamente com o Rogério Senne. Fábio Simplicio partiu, bateu o jogo para fora. Amanhã, a partir das nove da manhã, as emoções do grande prêmio de San Marino de Fórmula 1 no circuito de Imola. A quarta etapa da temporada e mostrando que a McLaren se encontra lá em Imola. Primeira fila tem só McLaren. Foi o position do David Coutar. Segunda posição do Mika Hakkinen. A Williams continua bem. Larga na terceira posição o Ralf Schumacher. Os irmãos Schumacher estão na segunda fila. O Ralf e o Mikael Schumacher, que é apenas o quarto do grid. Aí na terceira fila, o Yarno Trulli da Jordan e o Barrichello da Ferrari largando em sexto. O Montoya está na sétima colocação. Mais emoção amanhã, às nove da manhã. O grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Deu uma engraçada ali. Mandou a bola para fora em escanteio. E sobre Fórmula 1, a pergunta para você que está acompanhando o jogo e navegando na internet neste segundo tempo. Qual piloto que pode ameaçar a quarta vitória de Schumacher lá em Imola? Ele ganhou nos três anos anteriores. Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya, Kultano ou Hakkinen. Tem a página da Globo para você acessar e dar a sua opinião. Agora a cobrança de escanteio para o time do São Paulo. São Paulo busca o gol de empate. União Barbarense vai vencendo por 3 a 2. Lá vem ela. Ameaçou, saiu o goleiro. Rogério Pinheiro cabeceou. Subiu. Tocou de cabeça e tocou para fora. O Fabiano Souza. União Barbarense vai mudar. Vai entrar no volante Aguinaldo, camisa 17. Vai mexendo daqui a pouquinho o Roderval Davino. Está aí o Aguinaldo que vai entrar daqui a pouquinho e vai sair o jogador de número 26. O Claudinho. O Claudinho Bauru. Essa alteração. Número 17, Aguinaldo. No lugar do número 26, o Claudinho Bauru. Tem o jogador do União caído. Tem rapaz, moçada, passeando de ultraleve aqui, sobrevoando o estádio. Enquanto o jogador do União está caído, a informação para você. O Palmeiras faz 2 a 0 lá em Santos, no Urico Mursa. O gol foi marcado pelo Fábio Júnior. A gente vai ver daqui a pouquinho o gol do Fábio Júnior. O segundo. Vamos dar uma olhada agora. O quanto está sendo retirado de campo o jogador do União. Barbarense, o Aguinaldo está entrando. A gente vai ver o gol do Fábio Júnior. Aí a arrancada do Palmeiras no segundo tempo. O passe feito para o Fábio Júnior. Saiu o goleiro. Ele tocou antes da chegada do goleiro na bola. Ele chegou, tocou de pé direito e fez 2 a 0. Um do Daniel, o outro do Fábio Júnior. Dois que estavam aí na mira do torcedor. Não muito satisfeito o torcedor do Palmeiras com o Daniel e o Fábio Júnior. Eles marcaram os gols hoje. Olha o São Paulo com o Fabiano Sousa na perna direita. Tentou o cruzamento. A bola bateu do Emerson. Está sendo um dos heróis do União Barbarense. O zagueiro Emerson fez dois gols. Fez o primeiro e o terceiro. O segundo gol foi marcado pelo Alberto. Pelo São Paulo que abriu o placar. Fez 2 a 0 com 3 minutos de jogo no primeiro tempo. Os gols foram do Carlos Miguel e do França. Mais um escanteio para o São Paulo. Outra bola que viaja aqui para a área. Sobe o Júlio Batista. Vem também o Rogério Pinheiro. Repetiu a jogada do São Paulo. Uma subida do Rogério Pinheiro. Uma cabeçada lá para dentro da pequena área onde estava o Fabiano Sousa. Mas duas vezes não deu certo. Bobiou o Maldonado. Dominou o Mauro. Chutou mal. Chutou muito mal. Errou e errou por muito. Globo. A gente se vê por aqui. Mizuno Wave. Melhor tecnologia de absorção de impactos. São Paulo que em três jogos contra o Barbarense tem três vitórias. Ano passado veio aqui e ganhou de 4 a 1. Hoje a situação está difícil, está diferente. Mas o São Paulo vai ao ataque com o Kaká. Tentou o passe. Não deu certo. Cortou o Emerson. Limpou ali na frente do Kaká. Chegou marcando o Reginaldo Araújo. O Reginaldo Araújo travou a bola. Hum, agora confusão generalizada. O Reginaldo Araújo travou a bola. O jogador do União caiu. Pegou a bola com a mão. Aí o Reginaldo pisou nele. O jogo está quente. Os dois juízes ficam paradinhos juntinhos ali. Pegou fogo, Marcília. Segura agora. Tudo começou naquele bate-nambate. Chuta no chuta entre o jogador de São Paulo e o Guilhão Barbarense. Foi bom. Porque a bola do jogador do Guilhão Barbarense foi travada. Na bola, quando ele caiu, botou a mão na bola. O árbitro marcou a mão. E a partir dali começou a confusão. O Aguinaldo que acabou de entrar já leva o cartão amarelo. Confusão também lá porque o Reginaldo Araújo, o jogador do União, o Emerson, ficou segurando a bola. O Reginaldo quis pegar na rapidez. E parece que deixou um pouquinho a sola ali no corpo do jogador Emerson. E aí, o Carlos Miguel toma essa pancada dura do Aguinaldo, que rendeu o cartão amarelo para o Aguinaldo. O jogo já estava paralisado, já não estava valendo nada. É, isso aí, a falta do Aguinaldo, a pancada do Aguinaldo, já não estava valendo. Ainda não cobraram aquela primeira falta. E aí, todo esse empurro, empurro. E, tendo jeito, rendeu só um cartão amarelo mesmo para o Aguinaldo. O Alberto também, acabou de tomar o cartão amarelo. O Alberto então toma o cartão amarelo também. E a bola na área do União, o Mavarece fica tranquila na mão do goleiro Marcos. Gê dominou no meio do campo, deu para o Carlos Miguel. Carlos Miguel que agora está um pouco mais atrás. Olha outra vez o Mauro recebendo nas costas da cara do goleiro. Rogério! É a segunda vez que o Mauro fica em situação ótima para concluir e fazer o gol. Na primeira ele jogou para o alto. Nessa, ele domina, bate, o goleiro desvia, manda para fora. Rogério Senne conseguiu tocar nela. É escanteio para o União, o Mavarece. O São Paulo pressiona e o contra-ataque do Mavarece é perigoso. Vem a cobrança do escanteio, subiu para tentar a cabeçada do Emerson Rogério Pinheiro antes. Agora o toque do Carlos Miguel. A bola acabou com o Adriano. Ele limpou, jogou mais atrás. Alberto, vem o Aguinaldo, arriscou, bateu para fora. No São Paulo vem aí o Meia Souza e o atacante Oliveira. Vão sair o Luiz Fabiano e o Júlio Batista. Sai o Júlio Batista, número 18, entre o número 11, Souza. E sai o Fabiano Souza, número 34. E entra o número 29, Oliveira. As duas alterações do Oswaldo Alvarez, que faz, portanto, já as três substituições no time do São Paulo. Bom, ele está tentando. Agora o jogo está daqueles. O São Paulo está com a emoção garantida. Ele tem alternativas. Colocar o Souza, está voltando agora. Muita criatividade. Se estiver acordado, joga muito. Oliveira é um jogador de movimentação. Bate bem na bola. Rápido. Chega bem na área. Ele está tentando. Tem alternativas e está usando tudo isso. Agora o jogo está muito fácil para o União Agrícola fazer o quarto gol. São Paulo vai para cima, tem dificuldade em correr atrás do time do União Agrícola e chega sempre na cara do gol. Bom, o passe do Souza para o Oliveira. Os dois que entraram agora, vem o cruzamento. Marcos, olha lá em cima, bonito, faz a defesa e cai com ela. Marcos, que foi goleiro do São Paulo por seis anos, era reserva de Zete. Aí foi reencontrar o Zete aqui mesmo, em Santa Bárbara. O Zete era goleiro do União Barbarense até duas, três rodadas atrás. Atrás, o Zete foi para o Esporte Recife com o Lévi-Rculpe, que é o técnico do esporte agora. E o Marcos ganha a posição de titular. Bola dominada pelo Kaká. Chega no França, rolou de novo para o Kaká. Boa abertura do Kaká para o Reginaldo Araújo, em condições do cruzamento. Bola para a área. Tirou o Ronaldo, ela volta, é do Souza, domina. Tenta partir e passar por dois jogadores do União Barbarense, acaba não conseguindo. Depois da sequência, o Juiz está marcando uma falta contra o União de Santa Bárbara do Oeste. Falta do Marquinhos, que o Souza vai cobrar. Vigênio Rogério Pinheiro na área. São Paulo vai tentando mais jogar na área. É um jogo tenso. Vai para a Cobra São Souza. Houve o desvio. Ainda brigou por ela o Oliveira, conseguiu vencer. A disputa ficou no chão da falta. Mais uma falta do Marquinhos. Está dizendo que o Oliveira se jogou, Renato Macília. A falta do Marquinhos. A perna. Direto. Fez a alavanca da perna do Apu. A falta foi bem marcada. É a vigésima primeira falta cometida pelo União Barbarense. O São Paulo já fez 18. Vem a câmaração da falta. Escampeio. Esse é o jeitão do jogo. O São Paulo perdendo. Tomou uma virada. Perde por 3 a 2 e pressiona. Tenta ficar o tempo todo lá dentro da área do União Barbarense para ver se consegue o gol de empate. O União Barbarense se defende bravamente. E já teve duas ótimas oportunidades em contra-ataques. Quem acabou ficando mais aí à esquerda com a saída do alemão foi o Carlos Miguel. Que acabou de cobrar o arremesso para o Souza. Recebe de volta. Domina Souza. Jogou a bola no Oliveira. Ele protegeu. Souza. Vem de trás. Briga e briga muito o Henrique. Consegue ganhar pelo União Barbarense. Mauro. Tomou. Chega para lá do Fábio Simplício. Fábio Simplício fez a falta. Leva cartão amarelo. Tinha clara a intenção de parar o jogo. Para que a defesa do São Paulo se rearmasse. E com isso ganhou o cartão amarelo. E não enfrenta a portuguesa. Já tinha recebido um cartão amarelo numa partida anterior. Esse é o segundo. Está suspenso. Agora a falta do Rogério Pinheiro em cima do Mauro. De falta em falta vai chegando perto da área do Rogério e o União Barbarense. 25 minutos. É o segundo tempo do jogo. Jogo dramático. Preocupante para o torcedor do São Paulo. Motivo de festa para a torcida do União Barbarense. E as outras torcidas. Deve estar torcendo contra o time grande. Sempre assim. Aí o Rogério fazendo a defesa. Faz a reposição. Toca a bola para o Jean. O São Paulo tem pressa. Lá na direita o Reginaldo. Recebeu o Reginaldo Araújo. Mas ninguém perto. Agora que se aproximou o Fábio Simplicio. Joga na esquerda para o Carlos Miguel. Também o Souza. Que entrou para ocupar essa área aí. Mais a esquerda do ataque para abrir o time do São Paulo. Mal danado. Joga no Reginaldo Araújo. Movimentação do Oliveira. Traz a bola aqui para dentro. Na hora da dividida. Ela ia ficando com o Cacá. Mas o Juiz macou a falta anterior ali. Em cima do Oliveira. Vai para cobrar essa equipe do São Paulo. Daqui a pouquinho. Logo depois do futebol. O capítulo inédito de Estrela Guia. Bola para dentro da área. Cortou o Emerson. Foi falta. Falta em cima do Carlos Miguel. Mais uma falta cometida. Pela União Barbares. Desta vez. Quem fez a falta foi o Mauro. São Paulo está todo no campo de ataque. Só o Rogério. No campo de defesa. E aí está fácil para o goleiro Marcos. E o Barbares vai ter outra alteração. Vai entrar o atacante Johnson. Camisa 14. Deve ser mais um aí para aprontar a correria para cima do União do São Paulo. Sai o Luiz Gustavo. E entra o número 14. O Johnson. Que já tem quatro gols no campeonato. É o vice-artilheiro do time. O artilheiro é o Mauro que tem nós. Preocupado o Oswaldo Alvarez. O time vai perdendo o jogo. Se acabar assim vai ser a terceira vitória. Terceira derrota consecutiva. Do São Paulo. Nesta reta final. Coltou. Não volta não. Joga em cima do último zagueiro. Ele já está com ação. Vai para cima dele. O grito do Robert Valdavino com o Johnson. Para ele para cima da defesa do São Paulo. Ele que é o jogador angolano. E está aqui no futebol brasileiro. E por aqui o Vadão reclamando com o árbitro Wilson Senemi. De que ele não estaria mostrando cartões amarelos para os jogadores do União Barbares. Maldonado. Toca atrás para o Carlos Miguel. Carlos Miguel rolando para o Fábio Simplicio. O tempo vai passando. São 28 minutos e meio. No placar 3 para o União Barbares. 2 para o São Paulo. O placar todo ele construído no primeiro tempo. 3 minutos de jogo no primeiro tempo. Já estava 2 a 0 para o São Paulo com o Carlos Miguel em França. Dos 41 aos 47 do primeiro tempo. Virou o jogo o União Barbares. Com o Emerson, Alberto e de novo o zagueiro Emerson. E agora vem chegando o Johnson. Alberto dentro da área. O Johnson tentou. A jogada individual prendeu demais. Perdeu. O Jean dominou bem. E depois o Johnson fez a falta. Globo. A gente se vê por aqui. Skull Beats. A festa mais redonda do planeta. França. Boa bola para o Oliveira. Corria junto com ele. O Ronaldo veio na cobertura. O Emerson. Aí funcionou bem o esquema com os 3 zagueiros. Tinha um na sobra para chegar. Antes do Oliveira na bola. Carlos Miguel. Olha para dentro da área. Vai para cima da marcação. Saiu do Marquinhos. Dribla mais um. Aí veio o terceiro. Veio mais uma vez a cobertura. Desta vez do Henrique. E a cobertura eficiente. Isolando. Jogando a bola para longe. Mais uma vez Jean e Rogério. Vão para a área do União Barbares. E o São Paulo. No entanto não cruza a bola. O Carlos Miguel tocou no Sousa. Agora sim o cruzamento. Tocou de cabeça. O Oliveira briga o Rogério dentro da área. Bola afastada pelo Emerson. Cai no pé do Alberto. Ele é o organizador das jogadas do União. Tocou para o Johnson. Entrou com a função de partir para cima da defesa. Função determinada pelo Robert Val. Davi no técnico. Mas quem parte agora é o Mauro. Partiu. Limpou. Bateu. Ela foi ainda interceptada pelo Maldonado. O rebote é de novo da equipe de Santa Bárbara da Oeste. Dominou o Adriano. Saiu lá da esquerda. Vem aqui para a direita. Cruzamento do Marquinhos. Bola muito forte. Amanhã tem muito mais diversão, emoção e informação. Esquempando o Domingão do Faustão. Fausto Silva chega com as suas atrações amanhã. Seis da tarde. Olha os passes errados. Errou mais passes. O União. Barbarense. 30 contra 13 do São Paulo. Talvez porque tente passes mais longos. Principalmente agora. E no começo do jogo errou demais. Aí o Reginaldo Araújo. Toca a bola no Souza. O Henrique sai na marcação. O Souza trabalha. Agora mudou de lado. Foi lá para a direita. Conseguiu o drible. O cruzamento. O Cacá ia fechando. O Emerson não deixa. Completa o Henrique. Dando um balão para o campo de ataque. O lateral Marquinhos do União Barbarense está com câimbras. Deve sair. Para a entrada de Marcos Alexandre. Camisa 21. Mais uma alteração, portanto, que vai pintar na equipe de Santa Bárbara da Oeste. Olha o São Paulo perdendo bola no campo de ataque. Não botou muita velocidade no contra-ataque o União Barbarense. Mas ela sobrou para o Johnson. Ele se livrou do Jean. Vai embora. Ficou chamando a falta. Dar aquela diminuída no ritmo. Para que o Jean que vinha por trás o atropelasse. Foi o que aconteceu. Falta contra o São Paulo. Tentou e exagerou aqui. Aí o Marcos Alexandre, que vai entrar na equipe. Acabou mudando a alteração. Isso, ele mudou. Colocou o Adriano Ramos. O Marquinhos disse que dá para aguentar. Então o número 21. Marcos Alexandre entra no lugar do número 28. O Adriano Ramos. Que foi um jogador importante apoiando o ataque. E o Marquinhos continua lá do lado direito. Da equipe de Santa Bárbara da Oeste. Que toma mais uma bola do São Paulo. Puxa o contra-ataque. Olha o Ronaldo Alves. O zagueiro resolveu partir para o ataque. Vem embora. Segurou agora. Tocou na direita para o Johnson. Invadiu. Resolveu bater para o gol. Ela veio quente, mas veio na direção do Rogério, que fez a defesa. A essa altura, Casagrande, o São Paulo não está conseguindo criar chances de gol. E os contra-ataques estão saindo. E aí? A chance do São Paulo é jogada individual. Jogadores de alta qualidade técnica. Kaká, Carlos Miguel, Oliveira, França. Quer dizer, jogadores de Souza, principalmente, que entrou agora. Mas não conseguem criar muito, não. Erram muitos passos. Perdem na velocidade para os jogadores da União Agrícola. Não conseguem chegar. É quando chega, chega assim, que nem o Rogério Primeiro atrasado. O São Paulo não está bem. Depois que tomou a virada, o segundo tempo todinho, o São Paulo não está bem. São Paulo que tem cinco vitórias, três empates e quatro derrotas no campeonato. Se perder essa, ficará com cinco derrotas. Três delas consecutivas nas três últimas rodadas. No interior sempre. Para o Botafogo em Ribeirão. Para o União em Araras. E para o Barbares aqui em Santa Bárbara. Trinta e quatro minutos. Souza. Carlos Miguel brigou, dividiu. O jogador do União, Barbares, ficou no chão. O Jus mandou seguir o jogo. Olha o Johnson. Sai do gol, o Rogério. Que isso, o Rogério dentro do balãozinho. Numa cabeçada em cima do Johnson, aos trinta e quatro e meia. Com três a dois para o adversário. E com o Leão assistindo. Que confiança. Maldonado. Não tinha muito diferente para fazer também, né? Do jeito que a bola veio, ele tinha que fazer isso mesmo. Reginaldo Araújo. Souza. Aí o São Paulo chegando. Vem de trás o Fábio Suplício. Souza prefere levar a bola sozinho. Agora sim, sai o cruzamento. Só tinha o Cacala dentro da área. Ficou muito mais fácil para o goleiro Marcos, que já liga o contra-ataque. Olha aí o lance do Rogério. É plasticamente bonito, é ousado. Mas ele não tinha outra coisa para fazer. E é uma prova de confiança. Mais contra-ataque do União. Dominou o Mauro. Para cima do Simplício. Trouxe para dentro. Foi para cima da marcação. Ele foi para cima do Junker, o homem da sobra ali. Aí o corte foi feito. Sem muita dificuldade. Mas o São Paulo erra. Com o Maldonado e o Cacá. Saída de bola. Mauro dominou. Tocou para o Johnson. A bola sai da área. Ele domina. Gira. Fica de frente. Vai para cima da marcação. O perigo não está totalmente aliviado. O São Paulo está com ela. Com o Carlos Miguel. Apertou o Alberto. Agora sim. O time tricolor começa a tocar. Com o Maldonado. Percebe. Olha. E confirmando uma derrota do São Paulo. A situação fica perigosa. Porque vai jogar com a portuguesa. E com o Corinthians. Precisa ganhar os jogos. Correndo atrás de uma classificação. Quer dizer. E teoricamente. Tanto o portuguesa como o Corinthians. São dois times que complicam o São Paulo. O Ronaldo Alves acabou de levar um cartão amarelo. O Vadão já tinha dito lá atrás do campeonato. Que o importante era chegar nessas últimas rodadas. Com uma folga boa. Sem precisar obrigatoriamente da vitória. Exatamente por serem dois clássicos. Contra a portuguesa e o Corinthians. Ele gostaria de chegar com 30 pontos. Está chegando com 21. É. Mantendo-se esse placar. 21 pontos. Daqui a pouco a gente está mais uma passada aqui. Na classificação do campeonato. O torcedor tem sempre a matemática ali em dia. Para fazer a sua conta. Vem o Fábio Simplício. Está acabando o Oliveira. Ele recebe a marcação do Emerson. O Neil Barbaresi está jogando uma decisão. De campeonato para a equipe de Santa Bárbara. Além de lutar pela primeira vitória em casa. Luta pela terceira no campeonato. Para sair. Para tentar sair do sufoco do relaxamento. Contra um time grande. Na frente da sua torcida. Tem também duas pedreiras na sequência. A ponte em Campinas. E o São Caetano no ABC. Vem São Paulo. Boa bola do França para o Kaká. França dominou. Botou na frente. Ficou no chão. De um lado a torcida do São Paulo pede pênalti. Do outro a torcida do Neil Barbaresi. Manda o França levantar a Marcília. Não houve a penalidade máxima. Foi travado na bola. O jogador deu o corpo. Puxou a bola. O lance foi absolutamente normal. A última vitória do Barbaresi sobre um time grande foi há quase dois anos. Em abril de 99. O Barbaresi bateu o Santos por 2 a 0. O lançamento era para o Johnson. Chegou o Rogério. Dominou. Mas o Johnson insistiu. Conseguiu ficar com a bola. Agora o Rogério Pinheiro bate. Só na bola. E o arremesso lateral é marcado. Ou pelo menos era o que estava sinalizando o bandeira. Aí chegou lá o Rogério. Começou com a vitragem. Como que se o juiz fosse marcar uma falta. E é exatamente o que marca. Uma falta do Rogério Pinheiro. Os dois treinadores estão nervosos. O Roberto Valdavino. Porque vai vendo o time vencer. Aumenta a esperança de escapar do rebaixamento. O Valdão. Porque vai vendo o time perder pela terceira vez. E duas vezes. Nas duas últimas semanas. Depois está ganhando bem o jogo. A bisplice domina e sai para o jogo. O time do São Paulo. 38 minutos passados. Souza. Limpou bem. Deixou o Henrique no chão. Segurou a bola. E passou mal o Souza. Ele está até acertando um drible ou outro. Na hora do passe. Não está dando certo. Alberto. Dividiu. Ficou com ela. Protege bem. Pede calma agora. É o maestro do time o Alberto. Olha o passe do Marquinhos. Para o Mauro. Que não consegue dominar. Entrou o torcedor no campo. O torcedor invade o campo. Aliás. Com a camisa do São Paulo. Ele invade o campo. Está revoltado. Está briguento. Está bravo. Os seguranças que ficam sem uniforme. Os policiais que ficam sem uniforme. Já imobilizam o torcedor. O torcedor é maior no time do São Paulo. Que é o time que está tentando virar o jogo. E é o torcedor do São Paulo que invadiu o campo. Isso já é perigoso. A torcida do Guilherme Barbarés tirando uma casquinha. Gritando um olé. É o que mexe com o brilho do time que está perdendo. Vamos ver como é que chega agora o Marquinhos. Tocou a boa bola. Normal. E sabe quem provocou essa reação do torcedor do Guilherme Barbarés? Foi a invasão do torcedor do São Paulo. Que aí eles começam a tirar uma com a torcedora do São Paulo. Não tem nada que invadir para fazer nada. Vem bola Cacá. No lance individual Cacá. Tentou e não conseguiu. O rebote ainda é do São Paulo com o Maldonado. Carlos Miguel. Segurou. Tentou a virada. Reginaldo Araújo vai pegar lá do outro lado. Já passamos dos 40. Vamos indo além de 40 minutos e meio. Reginaldo Araújo vai para cima da marcação. Tenta passar pelo Marcos. Ganha o escampeio. O Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Toda hora 21. Apenas três tarifas DDD. Aí demonstrando todo o desgaste. O Cacá. O time do São Paulo está correndo. E está ainda pressionado. Afinal de contas perde o jogo. E as bolas sumiram. Pois é. Isso é outra coisa que não pode acontecer. Já são sete bolas aí que são usadas para que a reposição seja feita. A rápida não pode sumir bola porque o time da casa está ganhando. É que não há acusação. É apenas uma suspensão. Sintomático, né? Sabe a bola e o time da casa está ganhando. Rápidas o tiro de meta agora para a equipe. O Juiz está dando escampeio. Estava todo mundo preparado para cobrar o tiro de meta. Até os jogadores do São Paulo estavam voltando para o campo de defesa. O Juiz deu o escampeio. O goleiro do União aí caiu. O Marcos se levanta. O Marcos está com esse braço imobilizado aí. Tem que parar o jogo porque não dá para pegar. O Cacá está discutindo, brigando. O clima está realmente quente. Agora a discussão do Aguinaldo Crujan. Os garotos de São Paulo não fogem do bate-boca. O Emerson também está revoltado ali com o Jean. Vem a cobrança de escampeio. A bola fica dentro da área. Conseguiu afastar o Ronaldo. Outro torcedor invade o campo. Mais um torcedor está dentro do campo. É mais um torcedor do São Paulo. E aí, correu, protestou. Cara de choro, mas atitude errada. Que não há nenhuma atitude que se tome contra o torcedor que invade o campo. Ele não é processado. Ele simplesmente é listado, faz um boletim de ocorrência. E depois dele é liberado. Quer dizer, não acontece nada com ele depois. Claro. Toda impunidade se transforma em hábito. Lembrando que aqui em Santa Bárbara do Oeste é proibida a entrada de menores de 18 anos. A juiz da Vara da Infância e Juventude se baseou na falta da Vara de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O estádio não tem luz de emergência, hidrantes. E aqui no setor 4, as arquibancadas, tem assento de madeira. E parte da madeira já está cedendo. E há juristas que defendem que existem saídas legais com o Código Penal, que já existe hoje, para que esses torcedores sejam processados. O que não haveria aí disposição, não estaria havendo uma disposição da polícia em encaminhar isso ao Ministério Público, do próprio Ministério Público, de encaminhar isso à Justiça. O time do São Paulo vai tentando pressionar, são 44 minutos, quase. 3 para a União Barbarense, 2 para o São Paulo. Ó, Kleber, só para lembrar uma coisinha, nós vivemos no Brasil, hein, gente? Isso aí está tudo normal, por enquanto, para nós. É, que é um normal que não é normal e está errado. E está errado, não só a invasão em campo, como um monte de coisa. No Brasil, isso aí acontece naturalmente, as pessoas vão empolgando com a barriga. Até um dia que aconteça alguma tragédia, alguma coisa ruim mesmo, dentro do campo de futebol. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. O São Paulo tenta chegar com o Oliveira, a bola foi desviada, vai para fora, escanteio. O jogo está indo para os 30 segundos finais, fica aquela expectativa para saber qual é o tempo de acréscimo que será dado pelo árbitro do mínimo 13. A paralisação daquele programa e se desculpa. Aí o Marcílio achando que tem que ter no mínimo 3 minutos, vem o São Paulo, cruzamento do Souza, a bola bate nas costas do zagueiro. Agora o Carlos Miguel manda para o Bucs e outra vez ela é aliviada, dessa vez. Pelo Marquinhos. E vem embora a equipe do União. E olha que tem dois jogadores esperando a jogada do Johnson. É falta. Falta do Maldonado está expulso. Cartão vermelho para o Maldonado. Partiu o Johnson em clara situação de gol. Foi derrubado por trás. Andou bem a arbitragem, Marcília? Acho que foi certo. O jogador em nenhum momento tenta a bola. Ele tenta única e exclusivamente atingir o jogador adversário que ia contra a meta do Rogério Ceni. Agiu certo por isso na arbitragem muito boa. Vocês são feitos aquele problema, aquela discussão no meio do campo, que eles mostraram dois cartões amarelos e administraram bem? Mas no mais, a arbitragem muito boa do João Luiz dos Santos e do Wilson Luiz Senema. É a oitava expulsão de um jogador do São Paulo neste Campeonato Paulista. A primeira do Maldonado. Agindo bem a arbitragem, o Maldonado troca a possibilidade do gol pela falta. Está expulso o Maldonado. A situação fica pior ainda para o São Paulo. 46 minutos. Vai para a cobrança de falta, a equipe do União Barbarense. Em Santos, a Portuguesa Santista batendo o pênalti. Faz o primeiro gol. Portuguesa Santista 1, Palmeiras 2. Talhaferri ou o Paulo, vocês viram a placa com os acréscimos? Mais 4 minutos de acréscimo. O banco do União Barbarense vai à loucura. Portanto, vamos até 49 minutos. Estamos com 46 e meio. Está expulso. Mais uma expulsão. Aguinaldo, eu acho. Aguinaldo. Está expulso o Aguinaldo? O Aguinaldo entrou, levou o cartão amarelo na primeira jogada, discutiu, bateu o bloco e agora está fora por causa dessa falta aí, Marcílio. Já tinha cartão amarelo. Atinge o jogador. Lance de cartão amarelo. Não há porquê administrar. Bem aplicado o cartão vermelho. Dois cartões vermelhos no finalzinho do jogo. Um para o Maldonado do São Paulo e este agora para o Aguinaldo do União Barbarense. Agora está todo mundo com 10. O jogo está chegando ao seu final. O G está lá na área. Está brigando. Está empurrando. Sendo empurrado. O São Paulo vai mandar a bola lá para dentro. Bateu a falta o Fábio Simplício. Sobe e tira o Johnson. Mais uma vez o Fábio Simplício no cruzamento. Agora é o Marcos, goleiro, que dá um soco na bola. Pega, sobra o Souza. É o São Paulo no drama. A bola bateu no Cacá. Bateu na mão do Cacá. O Juiz parou o jogo. Dramático final de jogo em Santa Bárbara do Oeste. O São Paulo, mais uma vez, acaba levando uma virada. Vencia o jogo por 2 a 0. O União Bárbara se fez 3 a 2. Tudo no primeiro tempo. O segundo foi de uma pressão do São Paulo. De um contra-ataque muito bom do União Bárbara. Sem gols. Mas a equipe de Santa Bárbara do Oeste vai conquistando a primeira vitória em casa neste campeonato paulista. E vai complicando a vida do São Paulo. Dentro, Santos, Portuguesa Santista e Botafogo com o Vite. A Portuguesa Santista já está perdendo hoje. É bom para o São Paulo. Amanhã, o Santos joga em Limeira contra a Internacional. E Botafogo e Corinthians jogam em Ribeirão. Ou Botafogo ou Corinthians. Um dos dois passa ao São Paulo. A não ser que o jogo seja 0 a 0. Aí um deles não ganha ponto nenhum. E no pênalti o outro vai a 21. Essa é a situação do São Paulo neste momento. Vai ter que dar um minuto a mais. Pois é, por essa paralisação foi retirado de campo o jogador do União. O técnico Roberto Valdavido está agitado aqui na beira do campo. Nós já vamos chegando a 49. Mas o juiz deve ir a essa altura pelo menos até 50 minutos. A torcida que é o fim do jogo. Do outro lado o torcedor do São Paulo que está calado. Está pasmo. Não sabe o que aconteceu. Apita a arbitragem. Com 49 e 10. Fim de jogo. Acabou em Santa Bárbara do Oeste. Três para a União Barbarense. Dois para o São Paulo.